Pessoal, vamos falar sobre o projeto que permite a abertura ou a reabertura dos cassinos no Brasil e que o seu Jair falou que vai vetar o projeto se chegar nele. Vamos entender esse assunto realmente bola fora aí. Essa notícia foi sugerida por líder da UCG, Bruno Fernandes e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, a gente falou sobre esse projeto há um tempo atrás. O projeto é bom, ele libera não apenas os cassinos, mas várias outras modalidades de jogos. Coisas que na prática hoje em dia já acontecem, como por exemplo jogos pela internet. Se você não sabe, você pode perfeitamente jogar pela internet. É extremamente fácil, não tem nada que eles possam fazer para evitar, porque os servidores ficam lá fora. Mas enfim, dentre outras coisas, o projeto permitia cassino. Esse projeto está na Câmara, não foi votado ainda na Câmara. Eles votaram o pedido de urgência dele. Então ele está pronto para ser votado na Câmara, mas não foi votado lá ainda. E em tese teria que ser votado na Câmara, teria que ser votado no Senado. E aí então iria para a sanção do presidente. Seu Jair falou que nesse caso, se chegar para ele, ele vai vetar o projeto. Eu não vejo problema nisso, pelo que eles estão dizendo aqui, o pessoal da Câmara e do Senado tem força para derrubar o veto dele. Então mesmo que ele vete, eles conseguem derrubar o veto. Tomara que consigam derrubar o veto. Não tenha dúvida nenhuma, isso daí é uma tremenda bola fora do seu Jair. Como eu falo sempre aqui, é um absurdo essa ideia dos conservadores de que, ah não, a gente não pode decidir em algumas coisas, mas em outras coisas a gente pode decidir. A esquerda quer decidir por você no que tange a vacina, remédio, não sei o que lá. Não, se eles acham que sabem decidir melhor do que você, então você tem que ser obrigado àquilo ou proibido de fazer aquilo. Eles vão tomar a decisão por você. Aqui é a mesma coisa, o pessoal conservador acha que cassino faz mal, que a pessoa vai lá e perde o dinheiro no cassino. Meu amigo, se a pessoa quer ir lá jogar e perder o dinheiro dela, é direito dela, ela sabe o que é melhor pra ela. Como é que você vai achar que você pode tomar uma decisão melhor do que a pessoa? É o socialismo, é a mesma coisa da esquerda, tentando achar uma forma de decidir pela pessoa o que ela deve fazer. Então isso é totalmente contrário ao princípio libertário. Eu acho que é lógico que cassino... Cara, cassino é um lugar pra você se divertir. Se você acha que vai ficar rico em cassino, é lógico que isso é uma besteira. Sempre se perde dinheiro em cassino. A questão é que pode ser divertido, né? Isso é uma coisa divertida, de ser lá, brincar e coisa e tal, jogar. Você sabe que você vai perder dinheiro, mas você reserva uma grana, vai lá, fica brincando até acabar o dinheiro, pronto. Não tem problema nenhum, é uma diversão como outra qualquer. E achar que as pessoas se viciam em cassinos e coisa e tal... Bem, é, existem pessoas que se viciam. Como tem gente que se vicia em álcool, se vicia em tabaco, se vicia em um monte de coisa. Mas é aquele negócio. Isso não tira a livre iniciativa da pessoa, não tira o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa tem que ter a capacidade de tomar as decisões pela vida dela. Se você parte do princípio que as pessoas são incapazes de decidir se está na hora de jogar ou não, você está errando. Esse é o ponto de vista libertário. Quem tem que decidir é o indivíduo, não é o Estado. Então, acho muito triste isso daqui, realmente uma bola fora tremenda do seu Jair. É aquilo que eu falo. Tem gente falando assim, não, está vendo? Esse cara não é libertário. Ele nunca falou que era libertário. Liberal na economia é uma coisa, mas isso daqui não é economia, isso daqui é costumes. Ou seja, a questão toda subjacente dos jogos é que o pessoal conservador não gosta de jogo ou porque diz que isso daí causa problemas, as pessoas se viciam e não sei o que lá, ou então gera lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Mas o fato é aquilo que eu falo. Do ponto de vista libertário, ele está errado, está claramente errado. Agora, é aquele negócio, quer comparar esse tipo de problema que ele está criando aqui com o problema da pandemia? Olha só, aí está os liberais lá do Moro, do não sei o que lá, que queriam fechar todo mundo em casa. Que topa liberar cassino, mas quer fechar todo mundo em casa. Pô, não tem nem comparação essas coisas. São ordens de grandeza diferentes, né? Então, beleza, o cassino, acho que ele está errando, está totalmente errado essa decisão. Torço para que esse projeto saia, ele pode vetar e vai ser derrubado o veto na Câmara e do Senado. Seria ótimo se acontecesse isso. Realmente, eu entendo por que ele está fazendo isso. É por causa das igrejas, todo mundo sabe dessa história. Por que as igrejas, tanto a igreja católica quanto as igrejas evangélicas, com todas as demais igrejas, não gostam de cassino? Por que o pobre vai lá e gasta o trocado dele no cassino, e aí não tem dinheiro para dar no dízimo da igreja. É assim que funciona. Todo mundo sabe que é isso, por isso que as igrejas não gostam. As igrejas falam, não, porque isso prejudica os pobres e não sei o que lá. Porcaria nenhuma. É que o pobre vai lá, gasta o dinheiro lá, o trocado que ele tem no cassino, e aí não tem dinheiro para dar para a igreja. Modelo de negócio puro e simples. Então, é pelo menos um motivo que a igreja evangélica não gosta do bitcoin, fala mal do bitcoin, por quê? Porque tem um monte de gente mais pobre usando dinheiro e investindo em bitcoin, coisa e tal, e aí não dá dízimo para a igreja, né? Amigo, é isso daí, eles vivem disso, né? Então, realmente, eu acho que é um erro isso daí. Deve deixar, a pessoa tem que ter o direito de decidir o que vai fazer com o dinheiro dela. Meu amigo, eu tenho certeza que a pessoa que realmente é católica, que realmente acredita em Deus, acredita na igreja, ela não vai torrar o dinheiro dela no cassino, ela vai dar o dízimo, ela vai continuar sustentando a igreja. Não tem essa, né? Essa ideia de que não tem gente que gasta o dinheiro e coisa e tal, é porque, na verdade, essas igrejas querem todas tutelar a vontade das pessoas. Isso aí é totalmente antilibertário, né? Enfim, eu acho que no final das contas, isso daqui vai acabar passando, tem que passar, porque isso faz uma diferença enorme para o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, cara, tinha que ter cassino aqui. Isso é uma coisa que faz falta, realmente, aqui no Rio, esse tipo de coisa. É aquele negócio, é diversão, é o pessoal chegar lá, brincar na roleta e coisa e tal, dar dinheiro para o dono do cassino. É verdade, é como você paga qualquer diversão. Você vai no parque de diversões, você paga a entrada, você dá dinheiro para os caras, você se diverte. É a mesma ideia no cassino, né? Enfim, um absurdo esse tipo de decisão, realmente bola fora do seu Jair. Ele tem crédito comigo por questão da pandemia, que eu falei para vocês, ele acertou tudo na gestão da pandemia, tudo, tudo, tudo. A gente tem que agradecer, porque ele era o presidente neste momento da pandemia, porque pensa, pensa, se fosse outro, pensa se fosse o Haddad. A gente já está todo mundo trancado em casa até agora, com tudo quebrado, as pessoas falindo, com tudo quanto é lado, e todo mundo dentro de casa ainda pior do que foi. O que, pelo menos, a gente teve ele de contraponto para limitar essa vontade dos governadores e prefeitos de trancar todo mundo em casa. Menos mal isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.